Gelzinho C10 Eu me apaixonei Pela agulha certa que gosta da putaria E gosta do que não perde E a sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer voltar E gosta do que não perde Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria, que gosta do que não pensa Na sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só tem vontade Tá bom, tá bom A, a, a A, a, a A, a, a A, a Parem do JP, junta de entrada Vou fizer meu zumbi na cima É, se é a piseira É, se é o seu menino, já vai na pressa E como que eu vou pra chorar por essa maléia Por essa bandida que só que me usa Só que se engana, eu já te tava com a batida E não, mas não é só que a bola É, se é o seu menino, já vai chorar por essa maléia Por essa bandida que só que me usa Só que se engana, eu já te tava com a coisa que não tava E não, mas não é só que a bola Todo mundo falou, mas não chorar Mas eu não quero, é só o chão É, se é o seu menino, já vai na pressa E não, mas não é bom, mas não é bom, mas não é bom É, se é o seu menino, eu digo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento É, se 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 é sentimento J.K. Madeireira De construções e fábricas de inovação Eita, seu menino, vem na WDJ, tá em que é assim, que é a vara da sofrimento Eita, seu menino, a foda da vitória Eita, seu menino, a foda da vitória Eita, seu menino Só que fui me apaixonar por essa malanda, por essa bandida, que só desliza Não se engana, eu já me tava com a dinamada, manda essa safada Só que fui me apaixonar por essa malanda, por essa bandida, que só desliza Não se engana, eu já me tava com a dinamada, manda essa safada Uh, tudo, tudo, por favor Mas não choramos e o meu coração choro Uh, é que ela tem drama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara com o sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara com o sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara com o sofrimento Eita, seu menino Pegada de fera Se é a piseira Se é a piseira Em nome da tênis eu tô em fim do turismo Se é a piseira Se é que vem com nós não tem zera Vem o meu contato de reserva E você não tem ideia mulher Como é a cidadinha dela E você é uma cinderela Mas eu prefiro o copio Que é plug plug dela No contato de reserva Olha é plug plug nela No contato de reserva Seja que vem com nós, não tem libera Tenho minhas contas de reserva, se você não tem ideia Mulher também aceita a tia dela, se você é vacinéria Mas eu prefiro cumprir um dela, proque-ploque nela Quinta de reserva, proque-ploque nela Quinta de reserva, proque-ploque nela Nos cantas de reserva, proque-ploque, ploque Quinta de reserva, proque-ploque nela Toque, toque dela, toque, toque dela Pode receber, toque, 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 toque dela Estourou! É pizentozinho no acabo da carreira É na minha agência, é pizento, filho por isso Tá estourado! Ah, ah! Ei, meu senhor pedrinho, volta, raparinha Paredão, já bateu Eu tô aqui, sofreu na solidão Sou de tudo, eu sou muito pastoral Eu me aboguei, eu volto pra essa mulher A gente deveria tirar ela do cabaré A mulher que ela toga é a própria qualidade Ela bebe sempre o jeito que você tá me olhando mais Ela é igualmente sério, gente, a sentada é diferente Mas a pessoa é com a tua mente, ou ela é chave, é quente Volta a rapariga, se você tá convidada, tá lendo tudo demais É que saudade daquela tua sentada não faz Volta a rapariga com você, mas você doente ali no fim do jeito Você desce minha cita, bota fora lá de novo Aquela nossa prendeia gostaria de mais Volta a rapariga Achei! Eu tô aqui pra prender a suridão Eu tô aqui pra mim pra paz, não É jovem e arruguei, não gosto de usar mulher A mulher que ela não tá ganhando A mulher que ela não tá ganhando A mulher que ela só dá, ela é profissional demais Ela bebe sempre o jeito que você tá me olhando mais Ela é envolvente sério, gente, a sentada é diferente Minha mulher que ela é chave, é quente E volta a rapariga, se você tá convidada, tá lendo tudo demais É que saudade, tua sentada não faz Volta a rapariga com você, mas você doente ali no fim do louco Você desce minha cita, bota fora lá de novo Ela é na sua demanda, ela só nem vai Volta a rapariga Piseiro dos meninos, os feras do piseiro Hoje se vai, vai achando que não vai doer E vai ser quando desistir, se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu gol rebosar Quando a ressaca de saudade implora por mim Não esquece que eu te avisei, não ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai ter sentido que ela tá Coração, tu pode até beijar, mas depois vai ligar Pera naquela nossa revoada no chão, fazendo dan-an-an-an-an-an Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai ter sentido que ela tá Coração, tu pode até beijar, mas depois vai ligar Pera naquela nossa revoada no chão Fazendo tom, 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 tom Bota na pressão, pica-taca Olha isso aí, meu irmão, papai Se é que você tem um bebê, a cara é diferente, viu? Vai achando que não vai curtir E vai seguir Assim, o que você vai vai achando que não vai curtir E vai seguir, eu esqueci, eu quero para que tu eu sofrer Quando a balada acaba, quando eu vou repassar E arrumar, e ir para pôr, então não esquece que eu te avisei E ia ser assim Tu pode acreditar, pode me bloquear Mas não é possível, se ela tá no coração, olha a boca pra beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo tom, 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 tom Fazendo tom, 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 tom Tu pode acreditar, pode me bloquear Mas não é possível, se ela tá no coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo tom, 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 tom 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 Bora na sessão, diga, até Sabe o meu capítulo Vale, não Jato Tchau 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 A bebê sabe chamar De madrugada Disse que tá cansada E a essa hora Calharia sacanagem Sabe que eu não Existe o lucro Pra ficar contigo A lei é parte Com a valinha do ouvido Me vai beber Me pede pra fazer Aquelas faladas loucas Que eu faço com você Aquelas faladas loucas Que eu faço com você Me vai beber Me pede pra fazer Aquelas faladas loucas Que eu faço com você Aquelas faladas loucas Que eu faço E não tem dia Não tem hora nem lugar É na cama É no chão É no sofá Quiser me usar Pode vir E só me chamar E o quê? Vai beber Me pede pra fazer Aquelas faladas loucas Que eu faço com você Aquelas faladas loucas Que eu faço com você Vai beber Que pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço Bora, amigo, é o pé Piseiro estourado É o piseiro do bebê Chama, galera, ele fora Eita, seu menino E a semana inteira eu vou beber Quero dançar piseiro com você Me liga aí no som do meu pão Ao ver que é o volume, só no paredão E a semana inteira eu vou beber Quero dançar piseiro com você Me liga aí no som do meu pão Ao ver que é o volume, só no paredão Olha a lovinha, pede, pede, pede Com a batão no rabitão Olha aqui na quadro com o bato Vou botar pressão E vai lá, vinha, pede, pede Com a batão no rabitão E vai lá, piseiro do bebê Não vai botar pressão, papai E vai lá, pede, pede Seu parceiro quer lutar E a IBS estourou Vem, quer piseiro do bebê Olha a lovinha, pede, pede Agora meu parceiro Felipe Ajuda o misturado, meu moral Se a semana inteira eu vou beber Quero dançar piseiro com você Me liga aí no som do meu pão Ao ver que é o volume, só no paredão E a semana inteira eu vou beber Quero dançar piseiro com você Me liga aí no som do meu pão Ao ver que é o volume, só no paredão E vai lá, vinha, pede, pede Com a batão no rabitão E vai lá, vinha, pede Olha aqui na 4x4, vou botar pressão E vai lá, vinha, pede, pede E vai lá, vinha, pede Olha aqui na 4x4, vou botar pressão 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 E vai lá, vinha, pede E é mais um estouro E é seu menino, é se eu vejo Em nome de agência FIT, pai, filho do riso Homem está junto do estourado Eu vou ver, o cara doce, pega e pega e gosta E volta acima e já vai E vai lá, vinha, pede E o volume, o cara doce, pega e pega e gosta Bota acima e já vai, eu tô no rabitão Joga 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 jog Suído é diferente Na cima Eu vou roubando, quero roubando, quero roubando E bota assim, manhã vai, estou no lado Eu vou roubando, quero roubando, quero roubando Bota assim, manhã vai, estou no lado E joga, 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 joga Se joga, 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 joga Se joga, joga, joga Se joga, joga, joga Se joga, joga, joga Joga o madelião Willeta, só menina Pegada de fé Vai estourar Sai e fizera Sai. Só meu bracinho, porra me cantando Ei, tá estourado Alô minha amiga Rita Trabulsões Aquele abraço caiu Tá junto e misturado Final sonho, mas se você vai gostar Dizendo tá rolando e não pode parar Besta na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Vai dançar sim comigo Menina que eu canto e ensino Bala comigo pra valer Sonho e você Vai dançar sim pra mim Se jogar no passe Pra munhuto Me chamega Que o piseiro vai bombar Vai dançar sim pra mim Se jogar no passe Pra munhuto Me chamega Que o piseiro vai bombar Piseiro dos meninos Se jogar no piseiro Se jogar no passe É assim, segura o meu amor que você roda pra mim Olha, cê dança assim comigo Eu nunca te ensino Olha comigo pra valer o sangue de você Olha, manda o sussi pra mim, cê joga no passe E dá, dá, bichaneda E o que zé vai bombar Olha, manda o sussi pra mim, cê joga no passe Vamos junto, chaneda E o piseiro vai bombar Vamos junto, chaneda E o piseiro vai bombar Olha, manda o sussi pra mim, cê joga no passe Vamos junto, chaneda E o piseiro vai bombar Guarda, meu parceiro, minha tecla E o homem morral Au, au Vem, cê pedreiro Tá estourando, tá estourando Cê a pegada é diferente Já lhe deu, papai, vem A serenidade Estúdios, já usou cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê Arranado O tempo é abalado Que amorzinho safado Que o chá de cama beitado Brota na minha casa, eu vou te dar um sapigo de cuidado Brota na minha casa, eu vou te dar um sapigo de cuidado Consula, Enemy pro B所 Nem pro Brico Dentro do seu quarto Vai pro B, dentro do seu quarto Toma, toma, vai pro B Tex Toma, acompanha Estou lá, estou lá, vem! Estou lá, estou lá, vem! Estou ansiado, na tua sentada, no teu rebalado Que amor, bem safado, teu chá de cama bem dado Pronta na minha casa, eu vou te dar um chá de cara Pronta na minha casa, eu vou te dar um chá de cara Toma, toma, vai pro papo Dentro do seu pai que toma, 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 toma Olha o meu parceiro João Vino, tá junto, misturado Quebra o seu carinho! Toma, vai pro papo E a pegada é diferente 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 Discutindo o sapatão Na sexta-feira, aliás estão Rega do miúdo, tão lindo, casado Se viu com a esquerda Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rave na chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rave na chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, desço em cima do paredão Na sexta-feira é dia a curção Tô sabendo que são músicos de sapatão Na sexta-feira é dia de estravega do Rio Tô vendido casado civil com as que Na sexta-feira é dia a curção Passar trota, chamo de estravega do Rio Tô vendido casado civil com as que Eu posso morrer em cima do pai da E o nome dele é Magão Tô parecendo uma outra vez Estourado, estourado Piseiro dos meninos Os feras do Piseiro Estourou, estourou Piseiro dos meninos 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 É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Piseiro dos meninos 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 Chegando aí, JP que tá com a gente papai Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Proste no mundo, meu amor não vale nada Te liga e sai salada, eu salada Você é a rua e eu em casa Quero ter salada, não é verá Hoje a gente vai dar Que que ela já não passa A noite acordada na cama perada A noite que é varada Te esperando pra secar Que que ela já não passa A noite é molada na cama pelada A noite que é varada Te esperando pra secar Mas norauen de nó Hermana não vá conseguindo Assim Tapa Po exporta Aventar Meu nome não vai ser Tapa Tapa Poxa, poxa, poxa Poxa, poxa Pegada diferente Chega nessa, se vai Vem, é passando meio maneiro do meu carro Vem, é uma das caminhões Vem, é essa escorada, papai Pegada diferente Aí, vai Caso, tomando uma cama Do nada, um chamado pro rolê Verdade grama Eu já tava brisado, disse hoje pra já era Vamos pegar na viagem, a rolê da miséria Foi o uísque, pode, cerveja Trabalho uma carteira de cigarro E duas carreiras ali O meu ririga na colégia O meu ririga no chiri Vem, é tudo nessa bosta Do bebê, rapariga Peguei o mototaxo, o cabaré da Tati Eu errei pra merda, eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro, passaram meu dinheiro Bandei pra casa, desumiu, me tem no banheiro Foi o uísque, pode, cerveja Trabalho uma carteira de cigarro E duas carreiras ali O meu ririga na colégia E a do chiri E eu errei pra casa, desumiu, me tem no banheiro Bandei pra casa, desumiu, me tem no banheiro Bandei pra casa, desumiu, me tem no banheiro O meu ririga na colégia 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 Tá estourado, tá estourado Estourado Eu cheguei no piseiro, beijando a navarada Ela indo até o chão e a galera adimada A ave esteja de longe, ela balançando o botão Sai daí, novinha, deixa de ir pra vacação Eu cheguei no piseiro, beijando a navarada Ela indo até o chão e a galera adimada A ave esteja de longe, ela balançando o botão Sai daí, novinha, deixa de ir pra vacação Tudo acontecendo sim, tô rebolando sim Faz o vídeo, tira foto, sou nem quase Minha, tudo acontecendo sim, tô rebolando sim Vai, minha tela e a melody Eu não vou parar Quero atenção Vou morrer no mercado Gostando no dom Eu não vou parar Quero atenção Vou morrer no mercado Gostando no dom Ai, meu Deus, sabe o que eu tô pedindo? Vai, vai, vai Vai, a produção, saco a gente Ai Deixa eu bora a canção Eu cheguei no piseiro, beijou minha namorada Ela ainda caiu no chão e a galera adimora A ave fez de longe, ela balançou de putão Sai daí, novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro, beijou minha namorada Ela ainda caiu no chão e a galera adimora A ave fez de longe, ela balançou de putão Sai daí, novinha, deixa de provocação Tudo acontecendo sim, tô rebolando sim Faz o vídeo, tira foto, sou negócio Mas bem, minha, tô descendo sim Tô rebolando sim Ela ainda caiu na noite Eu não vou parar Quero atenção Eu vou movimentar Tô gostando do meu dom Eu não vou parar Quero atenção Vou movimentar Tô gostando do meu dom Tô gostando do seu dom Tô gostando do meu dom Tô gostando do meu dom Ai, sobe o meu esposo, meu parceiro no carro Tá estourando, tá estourando Vem na criota, ainda é o seu, empresário, meu jovem Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça É quando ligo o paredão, ela fica descontrolada Do paredão, o válido lá na água Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça É quando ligo o paredão, ela fica descontrolada Do paredão, o válido lá na água Eu vou chegar, barbinho dela, vou andar na nossa etária Eu vou olhar pra válido, sou safada E olha pra mim, assim se começa a verdade Chama seu desto de terça Sei que eu faço noite assim, com as regras Você sabe pra ver Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota É meu pai Cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça É quando ligo o paredão, ela fica descontrolada Do paredão, o válido lá na água Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça É quando ligo o paredão, ela fica descontrolada Do paredão, o válido lá na água Eu vou chegar, barbinho dela, vou andar na nossa etária E olha pra válido, sou safada E olha pra mim, assim se começa a verdade Porque eu gosto de descer Sei que eu faço noite assim, com as regras Você sabe pra ver Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota É meu pai Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota É meu pai Maria Unhas, diretamente o marieiro do meu paredão É meu pai Piseiro dos meninos Os férias do piseiro Em nome de JP, papai Não precisa descrever o nosso sentimento Firmado na vida toda, o som do vento Enquanto contigo o mundo passa O seu riso me acaba e eu fico bem Eu quero mais, fiquem Eu nasço o vento, dispensa a legenda Eu tô no futuro da serra amarela Eu tô com ela, nem comigo esquema O nosso beijo, dispensa a legenda Que eu sou doido com essa amarela Eu tô com ela, nem comigo esquema E ela representa E não precisa descrever o nosso sentimento E valeu a vida tudo, não sou mulher Mas quando tô contigo o mundo para, solta Sorriso me acalma, eu fico bem Tocando o nosso igreja O nosso beijo dispensa Além da que eu sou doido por essa morena Tanto com ela nem comigo me escreve O nosso beijo dispensa Além da que eu sou doido por essa morena Tanto com ela nem comigo me escreve Ela representa Me agarra de infeliz Eita, seu menino Tocando o nosso beijo O dia ter pegado leve na hora de embar O dia ter falado não, a ideia de aceito Talvez a história da gente não tá bonita O que eu dei pra você Tudo, tudo que tinha pra dar Mas eu creio que adiantou Nada Não sei se aqui me ajudar Se eu não consegui dormir Não é café de mim Não é culpa da morena No beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema Não é culpa da morena No beijo da morena Você podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não, a ideia de aceito Talvez a história da gente não tá bonita E o que eu dei pra você Tudo, tudo que tinha pra dar Mas o que adiantou Nada Você só queria me usar Se eu não consegui dormir Não é café de mim Não é culpa da morena Não é culpa da morena No beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema No beijo da morena Se eu não consegui dormir Não é culpa da morena Não é culpa da morena No beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema Não é culpa da morena No beijo da morena Não é culpa da morena Se afez é do bem Tenho nome de estúdio, já o seu cerveja Jovem da Peixão da Mulher Mas vou do mestrado, já se vai Pegarei diferente, vai Final de semana, liguei na mulher Liguei na moto, tá no cabaré Meu dinheiro no moço, me deu a cerveja E a rapariga era minha, sou do meu E mais ela me deu na coleção e tomou meu laçozinho Tinha pegado e prestado o vizinho Meu dinheiro no ferido, eu não volto no céu Meu dinheiro no ferido, eu não cabarei na creme Meu dinheiro no ferido, eu não volto no céu Meu dinheiro no ferido, eu não cabarei na creme Meu dinheiro no ferido, eu não volto no céu Meu dinheiro no ferido, eu não cabarei na creme Meu dinheiro no ferido, eu não cabarei na creme Charida, Charida, esse vai Em nome de agência, todo filho do turismo Ó a memória, muito bom demais Se a gente quiser, eu me enxerguei com a mulher Peguei meu bote para a cabarela Onde era o moço, o meu quer ser ver Que a rapariga era minha sobreviver E mais ela me deu barco, deixou e tomou meu assuntinho Tinha pegado e me extrava o coisinho Meu gato querido, meu gato querido é o cabarela creme Que a rapariga é o cabarela creme E mais ela me deu barco, deixou e tomou meu assuntinho Ela se calou que pira o cabarela creme Ela se calou que pira o cabarela creme Se liga pra menina, vai botar pressão Onde se ela se calou que pira se botar Se liga pra menina, vai botar pressão E liga com a menina vai cantando Rimpina, ripina, ripina com a mão do paredão Botaame a pegada de pé Estourou Olha o meu parceiro, né? Vamos lembrar Vem com a gente assim, ó Que pina se mudar É esse calor, que pina se mudar Se liga que as meninas, vai voltar a pressão Se liga que as meninas, vai Eu disse, é esse calor Que pina se mudar É esse calor, que pina se mudar Se liga que as meninas, vai voltar a pressão Se liga que as meninas, vai Se liga que as meninas, vai voltar a pressão Se liga que as meninas, vai voltar a pressão Se liga que as meninas, vai voltar a pressão Se liga que as meninas, vai voltar a pressão Se liga que as meninas, vai voltar a pressão Se liga que as meninas, vai voltar a pressão Se liga que as meninas, vai voltar a pressão Se liga que as meninas, vai voltar a pressão Se liga que as meninas, vai voltar a pressão Se liga que as meninas, vai voltar a pressão Se liga que as meninas, vai voltar a pressão Vem longe ao cabelo, caralho não estoura A pegada é segura É que essa aqui tá estourada, seu bebê Eu vou deixar de ser besta e arranjar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher no braço fazendo assim Eu vou deixar de ser besta e arranjar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher no braço fazendo assim Como era, como era, hã? Toma, 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 toma Tem as fulerares no cara assim Eu fui dar uma volta mesmo na crise dela Quando entrei na pata só escutei o remédio dela Eu fui dar uma volta mesmo na crise dela Quando entrei na pata só escutei o remédio dela Eu tava pensando no que era cirurgia Mas eu me lembrei que não tinha remédio dela Eu tava pensando no que era cirurgia Mas eu me lembrei que não tinha remédio da anestesia Eu tava pensando que era cirurgia Mas eu me lembrei que não tinha remédio da anestesia Ai, ai, toma, ai, toma, toma, toma Ai, toma, ai ... Caramba, nação do barulhão JP E aí, Nome de Estúdio, Jairzinho, CBC, JP, Chão, Javete Tá bom demais, vai! A escola por aí, que o grande não fui eu Se ocupar, tem seis, eu me perco, sou eu Não valorizei, eu tenho e dei a mão E na primeira oportunidade, tive de troco A hora de ir, a rir, a rir, a rir O tempo passa, tudo esquece, mas é cama QueriaITU na bolacha no pacote Pra tê daquela pressão que fica desconheadido forte A peatão que ela tem, cê não vem Vou te dizer é meu bem A peatão que ela tem, cê não vem Vou te dizer meu bem Aquela serta diferente, aquelaOOK tá diferente Não dá nada com ela é, mas que eu Que ela seca diferente, que ela fica diferente Com ela é mais quente Com ela seca diferente, que ela fica diferente Com ela é mais quente Com ela seca diferente, que ela fica diferente Com ela é mais quente Piseiro dos meninos Os feras do piseiro Ei, esse bebinho Vai falando por aí que vem deve no rio Se ocupa a vez, vem sofrimento do rio Quando eu valorizei, que nem ninguém é bom E na primeira eu conto, ainda ativo e não vou A roda gira, a piranha anda O tempo passa, tudo esquece lá na cama Queria sentir uma bolacha de um sacote Só que naquela missão que fica de feio que não pode Até a cama que ela tem, cê não tem Vou te dizer, meu bem A cama que ela tem, cê não tem Vou te dizer, meu bem Aquela seta diferente, aquela que tá diferente Ela é mais quente, aquela que tá diferente Ela é mais quente E o nome dele é Gelsen OCD Piseiro dos Meninos, Osferas do Piseiro Eu vou soltar mais um pra quem gosta do salinho Eu vou soltar mais um pra quem gosta do salinho Quem vive preto, a gaiola é passarinho Quem vive preto, a gaiola é passarinho Eu vou soltar mais um pra quem gosta do salinho Quem vive preto, a gaiola é passarinho Eu vou botar, eu vou botar passarinho Pra eu botar, eu vou botar meu passarinho Eu vou botar, eu vou botar passarinho Pra eu botar, eu vou botar meu passarinho Vem nessa comida, agora vem cantilha e merecer Fiz dentro do metrinho Odessa é o dia, vai ser Vem nessa comida, agora vem cantilha e merecer Fiz dentro do metrinho Odessa é o dia, vai ser Fiz dentro do metrinho Odessa é o dia, vai ser Vou votar, vou votar nao passariasfeira eu não vou Eu vou votar, vou botar no passarinho, pra ver eu vou E pra quem gostar do salinho, eu vou soltar mais um E pra quem gostar do salinho, eu vou soltar mais um E pra quem gostar do salinho, eu vou soltar mais um E pra quem gostar do salinho grupas Vem dançar comigo aí agora ela vem gatinha, vem dançarmos Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar com o passarinho Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar com o passarinho Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar Ei, meu senhor menino! A sinfonia, papai, ai, ai Pegada de pele, brrr, amigotena Hoje eu olhei pra você e vi a peça O gozagem, a luz, o som da peça Repara o corte, vizendo a banda, a planta meia Recorde de um amor com perto Pada pelo menos um passo torto em cena E meu sonho feliz dela chegar e já cair no mar Pela palma, calma, se segue o tempo A nuvem pode até chover, mas só que não vou me molhar E toda pressão e me vingando Cuidado e hoje eu te quero amanhã Quero pra sua esmeralda Que eu tô bem, quero ser seu Vem, solta a mão do vão, vem, do vão, vem E por socorro que eu não tô espalhando Mas eu já receio o tempo que eu tô santo hoje me guardar E zerei a moeda do desejo Pra você me dar um beijo e desembalar Cando um, solta uma lição Cando um, solta uma lição Pela palma, calma, 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 calma Nordinado, cozinheiro da branca Hoje eu olhei pra você e vi a peça O gosote da luz do sol na testa Repara o corte de cena, toda a volta amei Recordo de um amor completo Falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir, já me tornou nessa E meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma, calma, se cego, tendo palhaça, eu venho, mas só que não vou me malhar Lota, pensei, me ligando, cuida-lhe, hoje eu te quero, amanhã eu preciso esperar Dinheiro, tu vem, quero ser seu, vem, só pra mano, vão, vem, vão, vem Posso, porto, que não faz mais isso, mas eu já rezei o teu santo, teu santo, hoje me engolta Te zerei a moeda do desejo pra você dar um beijo e desembolar Eu já me ent peuvent som prontou, você não fala, eu te sexo, eu não fico, eu não fico, ele pode dar um beijo eливо Já se åker e mistura assim,パarem tes hopefully, eu não fico, ele pode ser seu, vem, já eu vou me malhar Te levaram e se vim, quero ser seu, vem, vai, 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 vai Só vencere cé ó e foi os meus 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 meusgelo E o nome dele é JP Vem o nome de parceiro JP Cê é a piseira, bora da baileira Bora pra meu parceiro Magal do Padre E a autoria O paredão já tá ligado e a galera tá dançando E a galera tá dançando, mas não vou ficar de fora Sei o que vou fazer, presta atenção aqui no que eu vou dizer Tudo combinado e a galera tá dançando O paredão já tá ligado, galera Mas não vou ficar de fora, sei o que vou fazer Presta atenção aqui no que eu vou dizer Que eu vou pegar o mesmozão E vou pro Piauí E vou pegar o mesmozão E vou pro Piauí Chegando lá eu vou tocar Fazenda Junda, Jata, Jota, 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 pequena Fazenda já, pequena fazenda Tá com fazenda, jota pequena Fazenda, jota, 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 jota pequena Tá tudo combinado, dizer na rola de ano Já tá ligado e a galera tá dançando Mas eu vou ficar de fora, sei o que vou fazer Presta atenção aqui no que eu vou dizer Tá tudo combinado e o quiseiro tá rolando Paredão, já tá ligado e a galera tá dançando Mas eu vou ficar de fora, sei o que vou fazer Presta atenção aqui no que eu vou dizer Que eu vou pegar o meu zão Eu vou pegar o meu zão E vou copiar e chegando lá eu vou tocar em que? Na JP? Vou tocar aí na Fazenda É na Fazenda, jota, 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 pequena Fazenda, jota É na Fazenda, jota, pequena Fazenda, jota, 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 pequena Fazenda, jota É na Fazenda, jota, pequena Fazenda, jota, 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 pequena Fazenda, jota, 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 pequena Fazenda, jota, 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 pequena Fazenda, jota, 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 pequena Fazenda, jota, 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 pequena Fazenda, jota, 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 Piseiro dos Meningos Os Feliz do Piseiro